Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu tenho mais uma novidade para vocês, mais uma surpresa. Como vocês já sabem, eu tenho um grupo no Facebook chamado Conheça e Covid. Foi um grupo que eu, junto com a Bianca, a gente desenvolveu, assim, toda uma estética, toda uma ideia em cima do grupo. É um grupo de Covid, né? Conhece Covid? Enfim. E nele tem tendência, tem resultado, tem muita interação, a gente posta novidades lá, a gente quer saber. Bom, o grupo tá em construção, ele existe faz mais ou menos dois meses já, um mês. E a gente já tem oito pessoas na equipe, é bastante gente. E todo mundo colabora lá e vocês também podem postar, não há um grupo fechado, que é impossível das pessoas de fora postarem. Então a gente sempre tá perguntando lá o que vocês acham melhor, o que vocês acham legal de postar, de interagir. Enfim, não é sobre o grupo que eu vim falar hoje, é sobre uma coisa que toda semana alguém vem me perguntar ou vem falar comigo sobre isso, que é Casa de Moda. Você já deve ter visto pelo título. Pois é, como vocês sabem, eu faço parte de uma casa de moda do Covid, eu não sou a líder dela, mas eu sou uma das moderadoras. E sempre tem gente querendo entrar na minha casa por causa do estilo que eu jogo, por causa das cobranças que não são tantas em cima da casa, por causa do nosso estilo de jogo e porque a gente, óbvio, abre todas as bolsas, né, querido? Então eu desenvolvi uma ideia, um projeto e com a ajuda da Bianca a gente vai executar esse projeto, que é a Casa de Moda Conheça e Covid. Eu vou criar ela aqui com vocês na minha segunda conta, que sim, eu tenho uma segunda conta que eu criei especialmente pra fazer essa casa de moda. E agora você vai poder entrar na casa de moda que eu estou e aprender como funciona um rally desde o começo e crescer junto com a gente. A ideia dessa casa de moda é que todo mundo possa entrar de todos os níveis, desde que você entre no grupo do Whats, pra gente poder conversar e te ajudar. E desde que você faça os desafios, né, não adianta também você entrar pra não fazer nada. E também a gente fez essa casa de moda pra ajudar aquelas pessoas que estão começando no jogo ou que já estão no meio do jogo, não importa. Qualquer nível a gente aceita todo mundo, você é muito bem-vinda, bem-vindo pra entrar na nossa casa. E a gente vai ficar lá pra ajudar, pra tirar dúvidas, a gente vai criar um sistema de grupos pra você flashback quando chegar no rally feroz. A gente vai explicar pra vocês, se você não sabe o que é um rally feroz, tudo bem que já tem vídeos aqui no canal sobre isso, né. Mas aí a gente manda o vídeo lá pra pessoa, fala assim, ó, assiste aqui. É uma casa realmente pra ajudar e pra você crescer nessa casa com a gente. Não tem limite, a gente vai chegar no limite máximo, tomara. Então se você quiser entrar, entra em contato comigo no Facebook, já fala lá comigo, ah, eu quero entrar, eu sou nível tal, eu jogo todos os dias. Tá, tá aqui meu número, quero fazer parte da casa com esse Covid. Porém a casa não existe ainda e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, a gente vai criar a casa de moda. E é isso aí que a gente vai fazer, porque tem um monte de coisa nova pra criar a casa de moda que eu não sabia. A gente tá aqui no meu segundo espaço, que é como se fosse um segundo dispositivo dentro do mesmo celular que eu tenho. Então eu não preciso mais ficar usando dois celulares, isso é ótimo. Por isso mesmo que eu pensei, vamos botar essa ideia em ação, vamos colocar essa ideia em prática, porque agora eu não preciso ficar trocando de celular. É só vir aqui nesse botãozinho escrito alternar e pronto, eu tô no meu celular normal de volta. Então vamos vir aqui, só tem Covid instalado aqui, porque é de fato o único jogo que eu tenho duas contas. E a gente vai criar uma casa de moda ao vivo aqui pra vocês. E vocês também vão poder ver como que eu vou conseguir economizar. Eu tô com 4.300 porque eu comprei um monte de coisas de outono. Esse é meu perfil, eu tô fazendo 4 desafios por dia, eu tô nível 4, então tô nível bem baixo, a gente vai conseguir crescer tudo junto. Eu já tenho bastante amigo nessa conta, mas óbvio, você pode me adicionar nessa conta também. O nome é Isakovich, eu vou deixar o link aqui embaixo e bora criar uma casa de moda então. Vamos lá. Tem umas perguntas que eu nunca tinha visto isso antes na minha vida e ninguém falou sobre isso dessa atualização. Eu não sei se alguém já tinha visto também, mas enfim, ó, eu cliquei aqui em criar. Você quer criar uma casa de moda? Beleza, comece respondendo essas perguntinhas para podermos vasculhar a comunidade de Covid e encontrar as jogadoras perfeitas para a sua casa. Mas jogadoras perfeitas para a minha casa são vocês que me assistem, né? Então eu vou responder essas perguntas só porque é legal. Que tipo de usuário de Covid você é? Confira meus pontos antes de ir pra cama. Uma coisa divertida para fazer quando tem uns minutos livres. Não, eu confiro meus pontos antes de ir pra cama. E quantos desafios você participa por dia? Três ou menos. A gente já aprendeu aqui no canal que tem que participar de pelo menos quatro desafios por dia para completar o desafio semanal de 28 desafios. Então mais de três. Em geral, quão competitiva você é? Estou nessa para ganhar. Já disse várias vezes aqui que Covid não é um jogo de ganhar ou perder. Nada competitivo. O que me importa é a minha jornada. Exatamente, gente. É isso que eu queria ressaltar, assim, respondendo essas perguntas. Que o importante é o que você vai aprender do jogo. Como você vai fazer seus looks. O que você não sabe. Como você pode melhorar. E não, meu Deus, eu quero ganhar esse negócio, gastar todo meu dinheiro. Não, gente. Não é assim. Quando você era criança, a moda era assim. Demais. Totalmente demais. Eu já falei aqui antes no meu vídeo sobre como eu escolhi meu curso. Que quando eu era pequena eu queria ser estilista. Eu ficava assim, gente, mas eu não sei desenhar. Como que eu vou ser estilista? E eu queria ainda ser estilista de cachorro, né? Uma coisa, assim, bem peculiar. Então eu vou clicar aqui no totalmente demais. Qual desses combina mais com o estilo? Gosto de simplicidade? Gosto de deixar uma forte impressão? Eu vou clicar no gosto de simplicidade porque eu uso mais preto do que vermelho. Eu nunca criei uma casa de moda. Isso é muito louco pra mim. Name your fashion house. Conheça. E comercial. Que não pode usar... Ai, gente, não pode usar e comercial. E covid. Vai ser assim, então, né? Casa de moda para todos os níveis. Venha aprender com a gente. Eu vou arrumar de novo essa descrição depois junto com a Bianca. Porque agora a gente tá assim, né? Beleza. Estatus da casa. Qualquer um pode pedir pra entrar. idioma português. Mas se você fala espanhol ou inglês, pode entrar também. Eu não sei por que eu tô falando isso. Porque se a pessoa fala inglês, ela não tá entendendo o que eu tô falando nesse vídeo. Localização. América do Sul, né? A gente tá na América do Sul. Não tá na América do Norte. Mas enfim. Vai ser conheca, então. Conheca e covid. Uhul! Agora a gente criou uma casa de moda. E o covid vai procurar pessoas para mim. E é isso. E eu sou a dona da casa. Dá pra eu mudar isso aqui sempre que eu quiser. Ok, gente. Então tá aí pra vocês. Essa é a minha casa de moda. Quer entrar? Já falei. Me chama no Facebook. Ou no Instagram. Ou no Twitter. Ou em qualquer lugar que você quiser. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. Fala qual o seu nível. Se você joga todos os dias. E manda o seu número do WhatsApp. Vai ser obrigatório o grupo no WhatsApp. Porque senão a gente não vai conseguir comunicar com vocês, né? Esse bate-papo aqui, eu já falei pra vocês. É muito ruim. Muito precário. Então é melhor o WhatsApp que eu consigo marcar suas perguntas, responder elas e mandar os vídeos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado disso. Eu espero que vocês entrem na minha casa. Se você não quer entrar agora, porque você é um nível mais alto. Não quer fazer tudo desde o começo. Porque como vocês sabem, é uma casa nova. Eu vou precisar fazer o Rally Clássico. Depois o Fisticado, daí o Feroz. Eu vou falando pra vocês aqui em qual estado tá a minha casa nos vídeos de Covid. Aí assim que você quiser entrar, quando tiver Feroz, quando a gente estiver lá, ó. Bem boa. Ou se você quiser também esperar a próxima tabela de prêmios, não tem problema nenhum. A gente vai sempre estar aberta. Só toma cuidado, né? Porque às vezes excede o limite de jogadoras. Eu não sei quanto que é. Acho que é 50, né? E foi isso, gente. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever e de compartilhar esse vídeo. Com sua casa de moda é um pouco estranho, né? Porque daí você vai falar, gente, olha aqui esse vídeo da casa de moda. Mas é na minha casa de moda. Enfim, gente. Vocês que sabem. Tchau! Vejo vocês na minha casa de moda.